Testarei hoje, Tati Bueno, que é o lançamento dela, tá? Que ela me enviou já faz tempo, eu não tive tempo, mas agora estou tendo. E vou parar pra avaliar tudo que tem aqui dentro, calma! Essa caixa, veio essa outra caixa, tá? Olha que zelo, tem todo um papel. Essa aqui é as galáxias, que ela é tops das galáxias no esfumado, etc e tal. Já rasguei a caixa, tá? Já destruí o evento. Nossa, olha quanto produto! Tá passada? Pra cortar cut, ó. Tá passada? Vamos ver aqui, hum… Batons vermelhos de talsias, ó. Ai, que linda! São propostas totalmente diferentes, né? Mas é que eu tô trazendo só pra testar pra você. Ih, bateu em bar. Parece até que eu consegui limpar. Ó. Ai, esse talito é bonito. Pena que eu não gosto de batom escuro. Aqui, pra fazer um controle de boca, super funcionaria. Super funcionaria. A chapa tá frouxa, ó. E super bonito. 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 Vamos esperar secar? Vamos ver o baixo. Mas pode ser que o de cima manche o de baixo. Mas olha isso aqui. Tá passada? É o… Natália. Ó. É um nude. Olha que lindo. Bem gringa esse aqui. Ó. E eu aqui, ó. Testando o meu bom batom e a chuva lá fora comendo solta. Muito bapho. Olha isso. Tá passada? Ai. Um tom dos meus lábios. Eu tô chocada. Tá passada? Tá passada? Vou começar pelo gloss Maria Luísa. Tá? Vamos ver. Ah, lindo, Vi. Gloss pra mim. Olha isso. Ele tem um fundinho rosado, só que ao mesmo tempo ele tem alguns brilhos meio azulados. Acho que talvez no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas tem uns brilhinhos bem leve azul e dourado, ó. Esse daqui, vou ser bem sincero pra vocês, deu um bug na minha cabeça. Seu nome é batom. Isso é um gloss. Chama-se Jade. Não sei que cor que vai dar. Vamos ver. Ah, ele é tipo um gloss meio lip tint. Olha como que a boca fica vermelhona. Achei interessante isso aqui. Eu nunca tinha visto coisa assim. Para, gente. É só pra ver a cor. Não é pra ficar reparando o jeito que eu tô passando, não. Ó. Borrado o seu nome, não é isso? Ó. Próximo! Por último, só de olhar pra embalagem dele, eu sinto que ele vai ser minha paixão. Esse daqui é transparentezinho, né? Mas eu gosto bastante, principalmente quando eu não quero aplicar gloss com brilho. Ó. Ó. Ele fica muito bonitinho também. Próximo! Eu tô querendo testar que ele já faz tempo. Esse daqui eu já tô querendo testar desde o início, que só de olhar pra ele eu já vi que ele vai ser o meu xodó, ó. Olha bem a cor dele, ó. Tá vendo, né? Esse daqui é o Elsa, tá? Vamos ver. Ai, eu espero não me decepcionar. Sabia, tinha certeza. É muito minha cara esse gulosa, ó. Olha que lindo, ó. Ó. Eu sabia, só de olhar, gente. Eu tenho um olhar pra produto. Amei. Esse daqui é o meu ponto. Esse daqui... Por que que eu deixei por último? Aaaah! É com muito carinho que te envio minha linha de maquiagem Tati Bueno. Obrigada por fazer parte do nosso sonho que agora se tornou realidade. É sobre isso, Tati. Eu que queria te agradecer por você ter enviado esses produtos. Eu amei todos, mas o que mexeu comigo foi o gloss da Elsa. Espero que vocês tenham gostado desse review, irmãs. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Fui!